Na Líbia, as autoridades fizeram a detenção de centenas de imigrantes ilegais da África subsaariana. As autoridades atuaram na capital, em Tripoli, e também em cidades junto à costa. Em Tripoli, 250 clandestinos foram detidos quando se preparavam para embarcar com destino a Itália, à ilha de Lampedusa. A maioria dos imigrantes vem da Eritreia, Somália, do Sudão do Sul e da Etiópia.